Fala galera, beleza? Eu me chamo Alfa Gameplay e hoje vamos estar aqui trazendo o segundo episódio da nossa série de Ben 10 Protector of Earth Ou melhor, Ben 10 Protector da Terra, beleza pessoal? Então vamos ir aqui nessa, beleza? Lembrando que eu tô jogando aqui pelo celular no emulador de PPS, SPP, beleza pessoal? Então desculpa se meu áudio estiver muito ruim, que eu não tô tão acostumado mais a gravar pelo celular, beleza? Então a gente já vai se transformar aqui no herói Pra quem perdeu o último episódio, pessoal, já assista, beleza? Eu tô deixando aí na descrição aí, então já acessa aí, pronto Não derrotou, beleza, não vai ter que usar o XLR8, que nem tá falando ali, pessoal, beleza? Pessoal, agora a parte do vídeo vai ser mais música por causa que eu não consegui muito falar Porquanto que eu estava doente, beleza? Então eu tô me recuperando agora, beleza? Pessoal, agora a parte do vídeo vai ser mais música por causa que eu não consegui muito E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos ao passo a passo 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 Vamos ao passo Vamos ao passo a 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 passo Vamos ao 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 passo Espero que